A Estrela da Manhã Minha fortaleza é na tentação Deixei por Ele tudo, os ídolos que me Ela é minha conservação do coração Que o mundo me abandone Persiga o tentador Meu Jesus, me guarda até da vida ao fim Dos vales eu o lírio A Estrela da Manhã O escolhido dos milhares para mim Consolador amado Meu protetor do mal Solicito de mim Toma sim Dos vales eu o lírio A Estrela da Manhã O escolhido dos milhares para mim Não me desampara nunca Nem me abandonará Se é fiel e obediente eu viver O muro é de fogo Que me protegerá Até que da morte o anjo a me vier Voando então aos céus Sua glória eu verei Sua glória eu verei Aonde a dor e a morte nunca vem Dos vales eu o lírio A Estrela da Manhã O escolhido dos milhares para mim Consolador amado Consolador amado Meu protetor do mal Consolador amado Consolador amado Consolador amado Consolador amado Consolador amado Consolador amado A Estrela da Manhã Medal perform Tchau, tchau.